Música Senhor, eu não quero ficar simplesmente na beira do rio Ao excedente se dar ao meu vizinho Como se ao meu lado não houvesse ninguém Senhor, eu não quero ficar só olhando a água que passa A ver o meu irmão mergulhado na graça Preciso entrar neste rio também Não quero olhar, só quero o seu Deus Vem com você na língua, mas quero o seu Deus Saindo os homens, então se começa tudo a ver E quando a árvore for me voltar Não quero sair mais desse manancial Senhor, eu preciso pra sempre o rio da graça Aquele filho é uma benita do rio O que está cheio em que ele vazia Ouçando em dois pensamentos a olhar Precisam saber que do lado existe o céu O homem de branco está com o troféu O que está cheio em que ele vazia Não quero olhar, só me desabem Nem continuarei com as pernas do rio Chegando os homens, então se começa tudo a ver E quando a árvore for me voltar Não quero sair mais desse manancial Senhor, eu preciso pra sempre o rio da graça Matar Eu preciso pra sempre o rio da graça Matar 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 Matar